Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o FG Trazendo hoje mais um Guia 1000G de um jogo publicado por Estuilha Soft Um jogo de Victor yurt Vou colocar aqui na linguagem espanhol A gente inicia o jogo no modo fácil O jogo tem 12 conquistas O objetivo é chegarmos ali naquele foguinho No final da fase A gente vai pulando aqui com uma bolinha A gente consegue dar pulo duplo Então a gente precisa É, só passar os níveis São 30 níveis Pra gente completar aqui o meu G A gente precisa também morrer 100 vezes Então morrer aqui faz parte Do jogo super normal Agora aqui inverteu Na fase 6 Agora pro outro lado Então a gente vai pulando ali Evitando aqueles espinhos E passando os níveis Um jogo bem tranquilo Dá pra fazer em meia horinha mais ou menos Se não morrer muito Tem fases que é um pouquinho difícil Mas é só ter um pouquinho de paciência Que dá certo Então ali a gente precisa Cair no buraco e depois E depois pular Pra gente conseguir passar por ali A gente chega no nível 10 Então tranquilo até aqui Agora nessa fase Que a gente precisa subir Aqui nesse Nesse vento E ir para a esquerda E pular Pela esquerda Nível 3 Nível 3 Só seguir tranquilamente Nível 14 também Então aqui no nível 15 É bom sempre encostar Ali embaixo na plataforma Pra gente conseguir pular De novo Se a gente não encosta Ali A gente não consegue dar o pulo Só pular em cima do vento Não dá certo A gente precisa pular na base Pra gente conseguir pular de novo Agora aqui a gente precisa pegar Um embalo aqui E pular bem quase encostando Ali no espinho Pra direita Me agradecer Eu quase morri ali Beleza Agora essa fase aqui É um pouquinho difícil Porque se deixar a bolinha caindo Ela vai sempre morrer Ali no espinho Então tem que tomar um cuidado Pular na hora certa Nível 19 É tranquilo isto aqui Agora aqui é só a gente avançar Sem pular ali E a gente vai pulando de vento em vento Ali Não sei se tem um ventilador ali embaixo Ou não Mas ele joga esse ventinho pra cima Então a gente precisa chegar no último Pegar o embalo e subir lá no meio Agora chegamos ao nível 21 Aqui vai ter água no caminho Agora aqui a gente vai precisar pegar o impulso na água Pra conseguir subir lá em cima E daí concluir o nível Aqui então a gente desce e fica mantendo aqui pra direita Vou cair bem certinho ali no meio da água Cuidado pra não cair totalmente embaixo na água Não morre Então aqui eu morri 5 vezes Aí tem essa conquista Basicamente a gente vai morrer 100 vezes no jogo Então é bem tranquilo Não tem como perder isto aí Aqui a gente vai pulando Estamos completando o nível 21 E aqui nesse nível eu morri bastante vezes A gente tem que cair ali primeiro Daí pular 2 vezes E aqui nessa parte de água também é chatinha A gente tem que pegar ali um pulsozinho meio pro lado Então aí tem a conquista de morrer 10 vezes Mas na verdade eu morri bem mais Aqui a gente pula um pouquinho na água Espera com paciência Agora aqui a gente vai pular no meio E duas vezes Agora aqui a gente vai cair e vai pular depois Quando tiver quase lá no chão Então até aqui agora eu morri 25 vezes Nível 27 Aqui na verdade eu morri mais Morri mais Mais umas 10 vezes aqui Então Esse aqui é um nível difícilzinho Aqui a gente vai indo por cima Desce Agora aqui embaixo é complicado A gente tem que ficar bem na beiradinha ali E ir pulando Não deixa a bola cair totalmente Vai pulando um pouquinho Com calma Pula um de cada vez Agora aqui a gente tem que pegar o impulso Então subir lá pra cima Às vezes o botão dá uma falhada Não sei se é o meu controle Se é o jogo Mas às vezes eu sinto que ele não pula Como deveria Aqui agora essa fase é um pouquinho chatinho A gente tem que pular ali bem na manha Aqui também Mesma coisa que a fase anterior Só que agora é mais difícil É menor ali o espaço pra pousar Aqui a gente deixa a bola cair E pula Aqui de novo Deixa cair e pula Duas vezes Agora nível 29 A gente precisa Pular ali Pula um E mais um E daí vai pro lado A gente deixa a bola cair na água A gente vai descendo Cuidado aqui E vamos pelo caminho aqui do meio Subindo Pra direita e descendo A parte mais complicada vai ser Pular ali no final Bem no meio Beleza Então aqui cheguei no nível 30 Morri 50 vezes Até aqui Então aqui a gente vai fazendo o trajeto Com muito cuidado Cuidado com a quina Aqui dessa parte Que ela joga A gente pra longe Se bater bem na quina A gente vai passando Tranquilo Calma Agora a gente sobe aqui Devagar Agora aqui em cima A gente precisa Pular Mais ou menos Quando estiver no meio Ali Aquele Do meio E ir pro lado Pulando E agora Só finalizar E aí chegamos aqui No nível 31 Então a gente tem a conquista Ali de completar 30 níveis E daí aqui a gente pode pegar Também as conquistas De morrer 75 vezes E de morrer 100 vezes Eu morri 100 vezes ali Daí a conquista Não tava vindo Então eu morri Mais algumas vezes Pra Pra que ela Viesse Então Demorou um pouco Então é isso daí Temos o meu dia Chegar no nível 30 E morrer 100 vezes Praticamente É isso daí Que a gente vai fazer Então é isso aí galerinha Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixem aqui like Se inscrevam no canal E até a próxima E aí